E aí pessoal, os homens fortes do futebol de Alberto Guerra e informações importantes que saem de forma oficial em entrevistas negativas, negociações em andamento e situações importantes pra gente falar a partir de agora. César, Cidade e Diaz falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora o recado é da RS Acessoria. Tá com dificuldade de pagar a parcela do carro, do caminhão, o capital de giro? A solução tá aqui. RS Acessoria. Na descrição do vídeo você tem o WhatsApp. Ali ele entende o seu caso de forma gratuita e resolve, dando até 80% de desconto em muitos casos nessas mensalidades. Não perca tempo. Fale com a RS Acessoria. Resolva e renove esses contratos de juros abusivos. A solução tá aqui. RS Acessoria. Entre, conversa e resolve. Gente, os homens fortes do futebol de Alberto Guerra sem a presença do executivo? Paulo Caléfio, vice-presidente Antônio Brum, o diretor de futebol, parecem ter total protagonismo nesse início de gestão. O que nós estamos vendo é que eles estão desenvolvendo todas as negociações e está sim na mão do futebol com autonomia esse trabalho. Aquela ideia de que Renato seria o grande comandante e os dirigentes de futebol seriam marionetes na mão do Renato? Não está se confirmando. Hoje, por exemplo, pela manhã, Antônio Brum deu uma entrevista muito contundente na rádio Grenal, enquanto a Argentina sofria uma derrota para a equipe da Arábia. Nós vimos uma entrevista com muitas informações e sem titubear. Sem titubear. Com uma ideia muito clara dos caminhos que o Grêmio quer e como que o Grêmio vai desenvolver. Eu fiquei impressionado porque as informações são firmes. E não é especulação. É a palavra oficial do dirigente, do diretor de futebol. O Paulo Caléfio já tinha dado uma entrevista ontem também nessa linha, dizendo esse sim, esse não, esse sim, esse não, e fechando a porta para muitas situações. Inclusive que o próprio Renato teria deixado aberta naquela entrevista que ele deu. Vamos lá, tá? Ele deu o Antônio Brum. Vou pegar alguns pontos aqui que o Antônio Brum falou para a rádio Grenal, lá o programa Futebol Alegria do Povo. Primeiro, sobre reforços. Temos vários em andamento. Ele confirma durante a entrevista os vários em andamento. Ele diz várias negociações em andamento. Nós sabemos Rodinei, Reinaldo, Carbarro, Cristaldo, e um nome que surge aqui que vocês vão entender também. Ele, falando do Carbarro, ele diz o jogador demonstrou vontade de jogar no Grêmio e é uma das negociações em andamento. Ou seja, confirma o Carbarro. Confirma o Carbarro. Sobre o Michael, olha o que diz Antônio Brum. Se for possível, queremos contar com esse jogador. Todo clube no Brasil gostaria de contar. Fica claro que esse é um dos nomes que o Grêmio negocia. Michael, jogador que passou pela equipe do Goiás, que passou também pela equipe, principalmente do Flamengo, trabalhou com o Renato. O Renato pediu esse jogador e o Grêmio negocia com ele. Não sei o tipo de negócio, ele não revelou, mas o Grêmio negocia com ele. Aí vem as negativas. Olha só, contundente. O Diego Alves é um nome que não está na pauta. O goleiro Diego Alves. Nem Douglas Costa, nem Luan, nem Cortes. Esses jogadores não estão na mira do clube. Fechando a porta, por exemplo, pra Luan, que de alguma maneira o Renato deixou aberta na sexta-feira na entrevista. Então, ele fecha a porta. Douglas Costa, nem pensar, lembrando que foi o Renato que pediu o Douglas Costa, nem Luan, nem Cortes. São retornos e tal que foram perguntados pra Antônio Brum. Que eu acho interessante da gente avaliar. Entendeu? Sobre Pedro Raul, ele também é enfático. Não fizemos sondagem ao jogador. Pedro Raul, que está na discussão do Grêmio há um tempão. Antônio Brum fecha a porta. Não fizemos sondagem pelo jogador. É bom a gente ouvir a palavra oficial. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu gosto muito quando essas coisas são postas e definitivas. Porque é assim que funciona. É assim que tem que funcionar. Pergunta, vai lá, responde e mata a especulação. Mata. Me agrada isso. O que está acontecendo na forma de comunicação do Paulo Calef e do Antônio Brum me agrada muito. Muito. Entrevistas contundentes fechando a porta e diminuindo o número de especulações. E diminuindo o número de especulações. Olha, por exemplo, o assunto que pra mim é um assunto fundamental e os dois dirigentes sabem sobre o executivo de futebol. Ao ser perguntado. Ao ser perguntado. Porque hoje, em razão do Rodrigo não ter vindo, a informação do Meneghete começa a ganhar corpo. O Meneghete tem informação que o nome sugerido foi o nome do Alexandre Matos, que está no Atlético Paranaense. E olha a resposta. Perguntado sobre Diego Serri, se poderia permanecer em razão da dificuldade. Não será o Diego Serri. Resposta. Não será o Diego Serri. Vamos contratar outro nome. Fechou completamente a porta. Completamente a porta. E aí o nome do Alexandre Matos realmente ganha corpo. O que ele complementa, o Antônio Brum, estamos conversando com mais de um nome pra função de executivo do futebol. Ou seja, conversa com mais um nome. O nome, com certeza, é do Alexandre Matos. Mas como, além dos outros, está empregado, a situação dá uma complicada. Obviamente, o jogador que está empregado, isso acaba criando uma série de dificuldades. Agora, tá posto? Tá posto? Olha só a quantidade de informações que a gente tem aqui. Pensem bem. A quantidade de informações que se tem aqui. Não será Diego Serri. Não será. Carbarro na negociação. Mikael na negociação. Não existe negócio com Pedro Raul. Não existe negócio com Douglas Costa, com Luan, com Diego Alves. Só que, sem fazer muito alarde, a gente tem tanta informação. É assim que se faz. Me agrada o início do futebol do Grêmio. Me agrada o posicionamento de Paulo Calef e de Antônio Brum. Jovens dirigentes. Um tem 40, o outro tem 39 anos. Ah, mas não tem experiência lá. Não tem. Mas chegaram trabalhando e com vontade. Devem ter ajustado a sua vida para se dedicar ao Grêmio. Vamos respeitar. Me agrada esse início de trabalho dos dois dirigentes do futebol. Muito. Gosto quando a coisa é assim. Clara. Posta. Sem os valores institucionais. Não. É firme. Esse nome serve? Não, não serve. Esse aqui serve. Esse serve. É isso aí, velho. Torcedor do Grêmio que é transparência. Parabéns Antônio Brum. Parabéns Paulo Calef por esse início de trabalho. E que tenham muita sorte aí nas próximas negociações. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.